Oi queridos alunos, chegamos na questão 198, FCC 15ª Região Analista Judiciário, área administrativa 2009, veja anunciado, certo dia, Alea e Aymar, funcionários de uma unidade do TRT, receberam 50 petições e 20 processos para analisar e para tal dividiram entre si todos esses documentos. As petições em quantidades diretamente proporcionais às respectivas idades e os processos na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Se Alea tem 24 anos de idade e trabalha há 4 anos no tribunal, enquanto que Aymar tem 36 anos de idade e trabalha lá há 12 anos, é correto afirmar que vamos à solução, solução. Inicialmente, vamos chamar de x e y a quantidade das petições de Alea e Aymar. Então, petições. Primeiro, vamos analisar as petições de Alea e Aymar. Vamos imaginar que Alea e Aymar está com x petições e Aymar com y petições. A soma x mais y terá que ser igual a 50 petições. Tem que dar um total de 50. Só que essas quantidades x e y vão ser diretamente proporcionais vão ser diretamente proporcionais às respectivas idades. Olha, Alea tem 24 anos. 24 anos. E Aymar tem 36 anos. 36 anos. Então, vamos dividir em partes diretamente proporcionais. Nós aprendemos que duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre os valores é constante. Então, a razão entre x e 24, que é x sobre 24, é constante, é igual a razão entre y e 36. Agora, eu posso somar em cima e somar embaixo. Se eu somar em cima, eu fico com x mais y. Se somar embaixo, fica com 24 mais 36. Mas x mais y é igual a 50. x mais y é igual a 50. E 24 mais 36 é 60. Você pode cortar esse zero com esse zero. É igual a 5 sextos. Logo, quem será o x? Bem, x sobre 24 é igual a 5 sextos. Então, você vê em x sobre 24 é igual a 5 sextos. Isso nos leva para x igual a 24 que está dividindo, vai para lá multiplicando. 5 vezes 24 dividido por 6. Logo, x é igual a 5 vezes 24 dá 120. Dividido por 6 dá 20. Então, a aléia tem 20 petições. 20 petições. Essa aqui é a quantidade de petições de aléia. De aléia. Aléia. Agora, a imar. Bem, para a imar, eu posso proceder de uma maneira fácil. Porque se x mais y é igual a 50 e o x é 20, o y será igual a 50 menos 20. O y será igual a 30. Então, são 30 petições de a imar. 30 petições de a imar. E agora, vamos analisar os processos. Vamos analisar os processos? Vamos, então, continuar para analisar a quantidade de processos. Então, agora, processos. Vamos na outra página. Continuação. Vou analisar os processos. Mais uma vez, temos a aléia e a imar. Vamos supor que a aléia recebeu 1 processo. E a imar vê processos. No total, a soma de 1 mais v tem que dar a quantidade de processos. E você lembra? A quantidade de processos era igual a 20 processos. 20 processos. Então, essa soma, 1 mais v tem que ser igual a 20. Só que essas quantidades U e V são inversamente proporcionais ao tempo de cada um no tribunal. Vamos conferir lá. Vamos relembrar. Pelo anunciado, ele disse que os processos foram divididos na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço do tribunal. A lei está no tribunal há 4 anos. E a imar há 12 anos. 4 anos e 12 anos. Isso quer dizer que o U é inversamente proporcional a 4 e o V é inversamente proporcional a 12. E nós aprendemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre os valores é constante. Logo, o produto entre U e V, que é 4U, é constante, é igual ao produto entre U e 4, é 4U, é igual ao produto entre V e 12. A gente pode até, agora, dividir tudo por 4, só para simplificar um pouquinho. Você vai ter que 4U dividido por 4 dá U, 12V dividido por 4 dá 3G. Então, o U é igual a 3G. Ora, se o U é igual a 3G, você pode voltar aqui. Você tem que U mais G é igual a 20. Mas o U é 3G mais G é igual a 20. Você tem que 3G mais G dá 4V, é igual a 20. Logo, o U é igual a 20, dividido por 4. Logo, o U é igual a 5. O U é igual a 5. São 5 processos. 5 processos. O U é a quantidade de processos de A e Mar. 5 processos de A e Mar. E aí, podemos voltar aqui a XAU. O U é 3G mais G, mas o V é 5, então fica 3 vezes 5. Logo, o U é igual a 15. São 15 processos de A e Mar. Só para responder, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. O primeiro era petições. E o outro era processos. Vou colocar aqui, a Leia, a Leia e a A e Mar. Total. Total. Bem, petições. A Leia pegou quantas petições e a A e Mar quantas? Vamos relembrar? Na página anterior, a Leia pegou 20 petições e a A e Mar 30. A Leia pegou 20 petições e a A e Mar 30. No total, eram 50. Processos. A Leia pegou 15 processos e a A e Mar 5. No total, cada uma delas pegou. Bem, a Leia pegou 35 documentos e a A e Mar 35 documentos. Então, cada uma pegou 35 documentos. Analisando as alternativas, vamos voltar nas alternativas. A Leia e a A e Mar devem analisar a mesma quantidade de documentos. Quer dizer, cada uma vai pegar 35 documentos. A alternativa correta era a letra D de dado. Na questão 198, analista, judiciário, TRT, 15ª região. A alternativa correta é a letra D de dado. A Leia e a Mar devem analisar a mesma quantidade de documentos. Letra D de dado. Essa foi a questão 198. Letra D. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja entendendo tudo. E vamos ficando por aqui. Para todos vocês, uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.